Eu fico com relação a essa questão das políticas públicas, eu queria pegar a partir daí. E aí eu vejo ali, me preocupa um pouco isso, quer dizer, quando vocês que vão, na verdade, vão ajudar a fazer essas políticas públicas, tem ali um quadro que seria adequação aos sistemas educacionais e expansão do mercado de trabalho. Eu não vejo, e talvez não vejo por conta do corte na pesquisa, enfim, além dessa expansão, uma adequação também do mercado de trabalho, que a gente vê telemarketing, a gente vê, enfim, feranças, a gente vê várias questões no mercado de trabalho que são complicadas e que não aparecem ali, e que aí, não aparecendo, a sensação que tem é igual aquela coisa do desenvolvimento sem olhar estritamente como que se vai desenvolver. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que maneira que você está vendo, que vocês estão vendo isso, quer dizer, a não refinamento desse cósmico que expandia, é a mesma coisa que assim, ah, vamos crescer, vamos crescer, mas como, né? Essa aqui é a... Deixa eu começar, quer dizer, na sexta-feira, sem se passar da outra, a gente teve um seminário internacional que é sobre exatamente esse ponto, sobre trabalho e juventude, o IDRC, o CEDAS, então tem um material fresco, é uma agenda muito importante aqui no IPEA, a gente tem não só esse boletim de mercado de trabalho, um grupo de pesquisa, eu acho que essa questão é muito importante que você está levantando, mas digamos, eu acho que essa pesquisa aqui é uma pesquisa de base, está olhando números básicos, tamanho da juventude, quanto que ela vai crescer ao longo do tempo e olhando em grande medida quais são as prioridades, assim, vamos dizer, em minhas, em grossa medida, né? uma medida, quais são as prioridades, a primeira abordagem de quais são as prioridades, agora vamos dizer, a gente não está nem olhando o nível de satisfação que as pessoas, os jovens em particular, tem com cada elemento desses, muito menos o detalhamento de cada elemento desse. O que eu até apresentei nesse seminário é que tem, porque a juventude, a gente não pode ir muito com resposta, com pergunta pronta, ou com resposta pronta, né? É importante, então por exemplo, eu estava olhando aqui, tem uma onda jovem na educação profissional, que eu praticamente me surpreendi, nas seis maiores metrópoles do Brasil, houve a partir de 2004, um crescimento até 2007, de 83% na porcentagem de jovens que frequentam, que já frequentaram a Stockman, em fluxo, educação profissional, que normalmente a gente não está olhando, né? E que, na verdade, é o grande passaporte, a educação, o grande passaporte para o mercado de trabalho, mas a educação profissional é, vamos dizer, alguma coisa mais direta. Então, acho que tem muitos e muitos elementos, educação profissional, inclusão digital, que permite não só levar cursos, mas ouvir a juventude, mas eu queria chamar, que a gente pode conversar há bastante tempo sobre isso, mas quer dizer que eu acho que essa, vamos dizer, o objetivo dessa pesquisa é o primeiro esforço, essa é a pesquisa fundadora dessa linha da SAI, chamada Jovens, Juventude Levada em Contro. Então, é uma primeira abordagem. Agora, eu acho que eu concordo totalmente com você, de que na hora de fazer políticas públicas, você não vai poder deixar de olhar para as especificidades, para os problemas que são inúmeros da juventude brasileira, problemas trabalhistas, educacionais, e ao mesmo tempo que a gente não pode trazer, embora, vamos dizer, a juventude seja uma agenda que eu acho que a gente está perdendo a guerra em termos de política pública em todo, não só no Brasil, em todas as partes do mundo, eu acho que é o grande, é onde a gente não tem avançado em políticas públicas e a taxa de desemprego dos jovens é maior do que a do restante, mas na verdade, quer dizer, eu também acho que a gente não pode importar de olhar de fora coisas assim, vamos dizer, Brasil com todos os desafios e problemas que a gente tem, vamos dizer, a economia está próxima de um, o que se pode chamar de pleno emprego, se é que a gente pode dizer isso, a taxa de desemprego dos jovens é bem mais alta, mas isso em todas as partes, mas quer dizer, eu acho que não dá para chegar e olhar para conversar com os espanhóis, com os gregos, etc, porque o problema deles é de uma natureza diferente, então, abri a pegar várias perguntas. Eu tenho algumas questões, a primeira é qual é a pergunta que vocês fazem exatamente quando perguntam as prioridades para os jovens, é uma prioridade de governo, uma prioridade especificamente no Brasil, uma prioridade, assim, como é que é feita a pergunta para a gente poder refinar. E aí, o segundo ponto é que eu queria que vocês falassem, enfim, brevemente, sobre a questão das vantagens e desvantagens de pertencer a esse grande grupo de jovens, né? E aí, por último, eu queria que vocês comentassem, dentro dessa questão de política pública, é uma preocupação de quantas, com relação à aposentadoria, né? Que é um grupo grande que vai impactar, enfim, esses três pontos. Juliana, onde eu não vou? Oi, boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou do Caderno de Educação do Jornal Pela Dirigida. De acordo com o estudo que vocês fizeram, mostra que a gente tem um número elevado de jovens, também que a gente vai ter um grande número de força de trabalho, e em contrapartida, esses jovens questionam que a maior prioridade é a educação. recentemente, o canal de contas teve um estudo que mostra que a educação técnica e a universidade teve um crescimento em termos físicos e infraestrutura, teve um aumento também de inscrição de alunos, professores, mas você não tem um acompanhamento porque você não tem um número que está com cara de professores, por exemplo, e em questão de conseguir fazer a formação desses alunos. Então, eu queria saber de vocês, se houve algum levantamento, ou pretende realizar algum levantamento, sobre essa força de trabalho futura, ao mesmo tempo que eles questionam a educação, que não há uma educação de qualidade e a entrada desses jovens nessa educação. Juliana, você pode me recordar aqui, desculpa que eu não anotei. E a segunda, a terceira, eu peguei. A segunda é com relação às vantagens e desvantagens que ele, tipo assim, ele acabou lá, tem vantagens e desvantagens que a gente melhor e a terceira, a questão é de ser um grupo que vai fazer parte de um grupo tão grande, que se eles não tiverem, é um grupo que a gente tem um grupo que a gente tem um grupo. O que a gente tem que ter bastante cuidado é não tentar correr o risco de... A gente sabe que a questão da juventude é super complexa, o desenho dessas políticas é super complexo. A gente não devia, talvez, correr riscos de, cada vez que a gente se reúne, tentar resolver todos os problemas da juventude, porque vai ser a maneira de não resolver. Então, eu acho que é importante a gente ver que... dar atenção que a complexidade desse problema envolve, e, na verdade, boa parte do que vocês estão discutindo, que vocês estão apresentando e levantando, que é fundamental, é exatamente a sequência de eventos que a gente quer fazer. Então, o que a gente está convocando vocês é... Vamos fazer uma sequência de eventos como esse, a cada dois meses, a cada um mês e meio, alguma coisa desse tipo. Então, a maneira que a gente possa discutir esses temas em sequência. O objetivo desse conjunto de produtos é, na verdade, cobrir todas as questões que vocês estão falando num certo período de tempo, com uma profundidade razoavelmente adequada, parecida com o que a gente colocou aqui. Bom, de tudo isso, deixa eu responder rapidamente. Eu acho que um ponto que ela colocou, que eu acho que é fundamental, é que o Marcelo colocou que a questão da qualidade da educação, e, eventualmente, a qualidade do mercado de trabalho, é uma questão antiga. Só que a juventude hoje, talvez, ela coloque essa questão, e aí, talvez, eu acho que é como eu leio o ponto que ela está colocando, o que ela coloca hoje, quer dizer, a geração antiga falava na qualidade da educação e falava na qualidade do mercado de trabalho. O que a juventude hoje precisa não é não só, não apenas uma questão de qualidade, ela está em busca de adequação. Ela pode dizer, olha, essa escola que você está me dando é até de boa qualidade, mas não é o que eu entendo por escola, não é o que me estimula. Então, escolas fantásticas, melhores escolas do Brasil hoje, podem se tornar crescentemente inadequadas para a maneira como a nova geração quer aprender. Tem a evidência já da neurociência que, devido à forma diferente como essa juventude vem raciocinando, na verdade, ela gosta de ser estimulada e ela se estimula de maneira diferenciada. Então, na verdade, nós não estamos buscando só formas melhores e melhor educação e melhores postos de trabalho, nós estamos falando de postos de trabalho diferentes e educação diferente para uma geração que, na verdade, tem uma mudança de paradigma da maneira como ela pensa e como ela reage, e como ela interage. Então, isso está sendo explorado pela SAI, eu acho que não vale a pena a gente tentar resolver esse problema nesse momento, só antecipando que outros momentos que a gente está trabalhando é exatamente nessa questão da adequação e dessa mudança de paradigma, talvez como o jovem pensa. Então, não é a questão de pegar os postos de trabalho ideais que a gente tinha na geração passada e duplicar por mim. Eles querem coisas diferentes que são intrinsecamente diferentes porque eles pensam diferente. Então, nós vamos tentar, nós vamos resolver aqui. A questão das vantagens e desvantagens é um problema... Eu vou tentar te dar uma resposta um pouco geral, talvez com um exemplo ou outro. A questão é toda a seguinte, qual é a vantagem ou desvantagem de você ser grande? A questão toda é a seguinte, vantagem e desvantagem de ser grande tem a ver com a disponibilidade de outros fatores. Então, se eu tenho uma grande quantidade de recursos naturais, se eu tenho uma população adulta muito grande, um país que tem muitos e muitos adultos e uma abundância de recursos naturais tipo Canadá, eles estão desesperados de aumentar a fecundidade. porque, para eles, ter mais crianças é bom para eles e é bom para as crianças. Eles têm uma abundância de recursos naturais. Tem uma quantidade muito grande de adultos, eles querem ter... E eles são relativamente... Eles têm uma quantidade grande de adultos com alta educação, eles querem mais, aumentar o número de... a fecundidade. Então, a questão que a gente tem que entender é se você ser grande ou ser pequeno depende dos outros fatores disponíveis. Se você tiver, suficientemente, quantidade dos outros fatores disponíveis, pode ser bom você ser grande. Está certo? Porque isso te dá a economia de escala, te dá ganhos de aglomeração, te permite você diversificar, você especializar a tua mão de obra. Está certo? Você, num país que tem poucas pessoas, uma pessoa tem que fazer de tudo. Um país onde você tem a grande vantagem de uma cidade é que você não consegue especializar as pessoas. cada pessoa faz uma coisa a ponto de uma trilha de táxi só funcionar em um dado bairro. No Rio de Janeiro tem trilha de táxi que funciona só no subúrbio, que funciona só no subúrbio. Você consegue especializar, sabe, o nome daquelas ruas dali. Está certo? Numa outra cidade, ele tem que percorrer a cidade inteira. Então, existe ganhos de você ser grande, mas isso é sempre limitado pelos fatores que te... Mas no Brasil é bom ou é ruim? Tem boas e mais notícias. Tem boas coisas e tem... Por exemplo, isso aqui é só uns exemplos. O que é bom ser... É bom ser muitos, porque isso vai permitir a interiorização da educação técnica superior. Se você tiver muito poucos jovens, você vai dizer, jovens, venham para as grandes cidades estudarem. Se você tiver muitos jovens espalhados pelo Brasil todo, vai permitir te dar escala e você interiorizar uma educação técnica superior. Está certo? Por outro lado, se você não expandir as vagas, essas pessoas vão enfrentar o vestibular mais difícil de todos os tempos. Está certo? Então, essas pessoas provavelmente vão poder, porque elas são enormes, elas vão poder formar grupos com objetivos similares muito mais facilmente. Ele consegue encontrar pessoas com características muito parecidas com a dele, formar grupos culturais, etc., muito mais específicos. Enquanto que se você só tem uma quantidade menor de jovens, você tem que ir numa festa onde as pessoas estão comprando as músicas as mais variadas possíveis. Você vai ter que tolerar tudo aquilo. Você, talvez, numa juventude muito grande, você consiga ter graus de especialização muito maiores. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é a seguinte, ser grande tem vantagens em umas dimensões e desvantagens em outras dimensões. O Rio de Janeiro, Nova Iorque, o São Paulo ser grande, tem vantagem para você criar um polo financeiro e tem desvantagem no trânsito. Então, essa juventude, por ser grande, ela tem grandes vantagens em termos de poder de barganha, ela tem grandes vantagens em termos de expansão e interiorização da educação superior, mas pode ser desvantajosa para ela, para o jovem que mora em São Paulo, a concorrência que ele vai enfrentar mais tarde no mercado de trabalho. Então, não é que tem só vantagens e só desvantagens, ela tem uma série de vantagens, uma série de desvantagens e no texto que vocês vão encontrar vai ter uma lista grande aí de exemplos de vantagens e desvantagens, mas o que a gente tem que ter em mente é que um, tem várias dimensões, em cada dimensão você pode ter vantagens e desvantagens, certo? E se você vai ter vantagem ou desvantagem, você tem que olhar tipicamente se você está caindo em perdas devido a excesso de aglomeração, excesso de concorrência ou se você está tendo ganhos. Pensa numa economia capitalista, se você amplia, pode ser uma desvantagem que você tem um monte de concorrentes, mas, por outro lado, você tem a possibilidade de especializar, certo? Então, uma cidade que tem muitos restaurantes, é bom ou ruim? Uma vantagem é que cada um especializa num tipo de comida, a outra que você tem uma concorrência muito grande. Então, esse é exatamente o dilema do jovem. Ele tem ganhos de escala, ganhos, você se aglomerar e deseconomias de congestionamento, de aglomeração. Então, só complementando rapidamente, quer dizer, a pergunta é, primeiro, o universo, a população de 15 anos ou mais é entrevistado, é uma pesquisa domiciliar, aí se pergunta, você e sua família, quais são as prioridades, são 16 prioridades já pré-selecionadas e na pesquisa da ONU tem um campo que as pessoas podem propor uma prioridade, etc. Mas, assim, e a gente respeitou essa... Marcelo, a prioridade para a sua família ou para o Brasil? Para você e sua família, você e sua família, não é a política pública, assim, é uma... Você e sua família acham que o mundo tem que ter essa prioridade? Não, mas são os mais importantes para você e sua família. com o que vocês também estão preocupados. Não detalhe mais do que isso. Vai ser uma... Pergunta direta. É... Então, essa é a forma de... de... de pergunta. Acho que só adicionando ao que o Ricardo falou de questão de adequação, talvez para ter adequação tem que ter participação. Acho que os jovens querem não só educação e saúde de qualidade, mas na qualidade que eles desejam, na qualidade adequada e para isso a gente precisa ter maneiras de se expressar, de fazer a sua vontade conhecida. Um pouco sobre vantagens e desvantagens, quer dizer, eu tenho um amigo nosso, não vou citar o nome dele, mas eu... que ele é da geração do Baby Boom. Então, a gente convence, assim, por A mais B que a geração dele é a geração que mudou o mundo. E ele convence mesmo, porque a geração que... Quem é dessa geração? Por exemplo, a Leila Diniz é... Nasce de 45. É... Vamos dizer. É uma geração que mudou o mundo. Fez a revolução feminina. O que é mais... Qual foi a revolução mais importante? Acho que é mais... Talvez tão mais importante que a revolução industrial. Não sei a controvérsia, mas... É uma coisa que era de muito que já existia, que foi mudada, é... Mudou as liberdades políticas, etc. É uma geração que era numerosa, que mudou o mundo. A geração do Baby Boom americana, né? O mundo tem uma influência americana forte, entende? Por causa dos... dos filmes, dos costumes, de coisas assim, também é uma nova era. Então, eu acho que, obviamente, a gente está falando de uma... Então, é uma geração que ela tem... Ela vai ter uma geração grande, assim, quer dizer, ela é grande, mas ela é grande também, levando em conta os pares dela, não é? Uma coorte, assim, uma data de nascimento, são 19 datas de nascimento, quer dizer, o irmão mais velho e o irmão mais novo entram nisso. Então, tem um grande poder de barganha. E, como eu disse, é uma geração que vota. Quer dizer, a idade vota no Brasil a partir dos 16 anos, obviamente, é opcional. Então, tem um poder de barganha. Agora, eu acho que o... que o... de detalhar essas trocas intergeracionais, eu acho que são trocas intergeracionais intergeracionais difíceis. Quer dizer, é verdade que as... vamos dizer, as regras do jogo são fixadas endogenamente numa democracia. Agora, os recursos são relativamente... são limitados. Então, tem, acho que uma má notícia que eu acho que os slides do Ricardo mostram, que é você ser muito grande, certos recursos são limitados, você pode... você pode ter dificuldades. Eu acho que a gente está olhando pouco para essa questão. Quer dizer, existe uma coisa que é o seguinte, quer dizer, existe uma coisa chamada desconto hiperbólico, quer dizer, uma tendência do jovem de olhar muito para o presente, para ganhos e perdas imediatas. Nós, economistas, na hora de definir a coisa de mercado de trabalho, não, o sujeito vai atingir o ápice da vida profissional dele aos 51 anos de idade, olha só, e tudo isso, o jovem não necessariamente está olhando, resolvendo o problema 25 anos à frente. Aí tem uma tensão, acho que é importante mostrar para o jovem para dentro de TV o futuro, mas você tem que interagir com ele na forma que e a interação nos dois sentidos, tem que dizer que ele quer, como a gente tem essa revolução digital onde os jovens têm uma vantagem comparativa, os jovens eles conseguem, quem nasceu usando o computador ou muito cedo usando esses, adquirem uma maneira de processar as coisas, multitarefas, etc, que talvez constitua uma grande vantagem comparativa em relação às gerações mais novas, às gerações mais velhas. Mas eu acho que tem uma certa contradição porque a gente diz aquela frase do somos todos jovens, estamos todos jovens, mas juventude é uma identidade, apesar de ser transitória, é uma identidade. Eu acho que é uma questão controversa e fascinante. Um pouco sobre essa questão da infraestrutura, que foi falada a partir desse TCU, é muito importante. Tem coisas acontecendo no mundo, eu estou convencido disso, na educação em que a gente não está olhando, não está prestando atenção porque justamente o jovem, muitas vezes a gente fala da geração nem-nem, mas talvez muitas vezes implicitamente como uma coisa negativa, mas na verdade talvez esse jovem esteja fazendo alguma coisa muito interessante que a gente não sabe. Então acho que e aí nessa pesquisa de educação profissional a gente viu isso, a gente surpreendeu com esse crescimento de cursos fora da educação regular. Acho que mais um, se tiver mais um par de perguntas, né, são para... Denise Luno, da Sola de São Paulo. Primeiro eu queria saber se esse estudo tem alguma coisa a ver com as manifestações, para tentar conhecer um pouco aí a voz da rua. Segundo, eu queria saber na comparação com o estudo internacional se essa parte da preocupação com o clima também ficou na lanterninha, se vocês teriam essa informação para me passar. E, principalmente, o que vai ser feito com essas informações todas que vocês têm, esses falarem de desdobramentos, o que pode acontecer a partir de agora se isso vai ser usado com base para alguma decisão política do governo. meu nome é Patrícia, sou da revista Ensino Superior e Educação, e eu queria que se aprofundasse um pouquinho mais sobre a questão dos impactos que essa juventude tão grande vai provocar na educação, especialmente no ensino superior. Vai ter uma demanda maior, ainda está reprimida, já que teve um pico em 2000, que lhe interesse esse pico, ainda vai chegar a universidade, a gente já teve um pico que foi descrinação em 1984, vai ter um pico recorrente ou não, enfim, quais são os impactos e quais são os planos do governo em relação a isso. Quer dizer, obviamente, todos nós temos uma preocupação e uma curiosidade de combinação das duas coisas sobre junho, o que aconteceu em junho, as manifestações, etc. E eu acho que é interessante essa pesquisa, essa pesquisa foi a Campo em maio. Exatamente, eu acho interessante. O que é interessante porque é um bom marco do que pensava. Na verdade, a IPEA está indo a Campo com uma pesquisa que vai entrevistar uma mesma amostra que foi a Campo em abril, vai entrevistar as mesmas pessoas para tentar entender um pouco de, acho que, o que aconteceu em junho, não é uma coisa trivial, então acho que é interessante. Essa pesquisa foi em maio, já estava a Campo, obviamente, o corte que a gente deu de juventude, aqui foi, de alguma forma, influenciado, mas, na verdade, é uma agenda muito mais estrutural, quer dizer, existe uma agenda de juventude na SAI, no IPEA, e agora, com essa chegada da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, todas as agendas demográficas, em particular, juventude, infância e políticas públicas, ganham um lugar de destaque aqui. Então, quer dizer, qualquer pessoa que está vivo hoje em dia está preocupado, está antenado com essas questões de juventude no Brasil. e acho que, agora, eu acho que falta conhecimento em todo sentido, desde conhecimento mais básico, eu me considerava uma pessoa bem informada, olho para os números, etc., acho que os números que o Ricardo mostrou foram números que me surpreendeu esse platô de juventude, etc., isso tem implicações, mas a gente tem que, quer dizer, fazer isso por etapas e a gente está, vamos dizer, fixando a base desse processo. A SAI, ela não tem, vamos dizer, não é, e sim, vamos dizer, a Secretaria Nacional de Juventude que tem a responsabilidade de traçar políticas no nosso objetivo, aqui o nosso papel institucional no sentido de municiar isso, tanto a SAI, mas também o impé de municiar governo, sociedade, com informações. Agora, eu acho que talvez a única política pública que a gente tem, política pública no sentido de atender diretamente a clientela, é a política ligada à informação. Isso é uma coisa que de fato a gente faz através de vocês. Então, é assim, quer dizer, eu acho que informar para o jovem sobre, vamos dizer, não, a questão da educação, o retorno da educação, vamos dizer, olha, se você fizer uma pessoa com os seus atributos, que mora em São Paulo, e que ganha, e que escolhe fazer, vamos dizer, informática, olha o salário médio, estatística, olha o salário médio, assim, obviamente, é uma pequena parte, mas eu acho que é uma parte relevante. eu acho que isso, de um certo sentido, é até onde, quer dizer, o nosso papel é subsidiar políticas públicas, mas ao mesmo tempo essa informação é uma política pública em si, eu acredito muito nesse papel que a gente tem. Um pouco sobre, eu acho que o Brasil está fazendo uma grande transformação educacional desde um nível muito baixo e isso, e com dificuldade de fazer essa passagem pelo ensino médio, de chegar ao ensino superior, na verdade, a gente está voltando um pouco até para, o ensino fundamental avançou muito, eu acho que é uma coisa assim, pouco compreendida, acho que a gente vai precisar de muita pesquisa, muito debate, e ouvir muitos jovens para levar à frente essa revolução educacional necessária. Música Música Legenda Adriana Zanotto